O senhor acha que hoje existe, deputado, alguma ameaça à democracia no Brasil? E se existe, ela parte de quem? A ameaça à democracia vai ter sempre, ainda mais com os políticos que nós temos no poder e também com os membros de outras instituições. E o que a gente está vendo hoje é que a ameaça normalmente provém de quem tem mais poder. E hoje quem tem mais poder no Brasil é o STF. Não tem dúvida disso. É um poder que inclusive se arroga, que não é dele, de ser um moderador das demais instituições. Então pra mim nesse momento, e o exemplo hoje do Fachin foi muito claro, anulando uma condenação de um ex-presidente da república que já tinha sido confirmado em primeiro, segundo instante, a gente vai repetir aquilo que disse lá atrás monocraticamente. Então pra mim isso é, e esse é um ato, não é só uma bravata, não é só uma fala, não é só eu vou fazer. Porque eu vou fazer, é muito fácil a pessoa dizer eu vou fazer, inclusive pra regimentar eleitorado. Mas fazer mesmo, isso o STF tem feito, tem feito recorrentemente todos os dias e pra mim isso é uma grande ameaça à democracia. Mas não só a partir dele, também a gente vê na própria Câmara dos Deputados. Nós, do Novo, não pudemos apresentar uma emenda ao PEC do Orçamento de Guerra, que era direito nosso de apresentar pra passar o dinheiro do fundo eleitoral do ano passado para o combate à Covid. E o Rodrigo Maia, eu chamei inclusive de ditador, não me arrependo porque ele realmente foi um ditador naquele momento, ele inadmitiu de ofício a nossa emenda e não pudemos votar. Um absurdo, porque nós competiu direito regimental a isso. E acontece direto, frequentemente na Câmara dos Deputados ou nas sessões do Congresso Nacional, porque eu não participo como senador, mas obviamente como deputado no Congresso Nacional eu acompanhei as sessões presididas pelo Davi Alcolumbre, o novo presidente Rodrigo Pacheco ainda não tive a oportunidade de participar na sessão de Congresso Nacional. A gente percebia várias vezes um atropelamento do regimento, inclusive atropelamento da própria Constituição, onde dizia, por exemplo, que os vetos do presidente precisam ser votados antes de qualquer PLN, para liberar, por exemplo, emendas extra-orçamentárias, eles volta e meia passavam por cima da Constituição, coisa que não podia, o novo barrava, e conseguimos barrar até chegar a pandemia, com a desculpa de que os vetos não poderiam ser apreciados, então vamos tratar dos PLNs porque não havia acordo para os vetos. Isso é um absurdo, passa-se por cima da Constituição, e não é só nesses momentos não, acontece muito dentro do Parlamento também.